Música 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Braco, em Penéna, sai famílias que é o Braco. Isto o Tariar-se nem para o Bilhami. Ido bom. Bom dia. O Braco, em Penéna, sai famílias que é o Braco. O Braco, em Penéna, sai famílias que é o Braco. Música E morreu, em morrau, nelogo, neander agora E morreu, em morra Oh, vai financeiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL